Bem pessoal, aqui a gente tem um Asus, tá? O processador é um da AMD, Trip-Core, então vamos testar ele, eu vou estar mostrando a configuração, vamos colocar um DVD, tá? Tirar aqui a fonte, tá? E só lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, então dê uma olhada no vídeo, caso vocês estejam de acordo, tá certo? Então vamos lá, primeiramente vamos dar uma olhada aqui no sistema operacional, ele tá com o Windows 7 Ultimate, tá? O processador é um AMD Phenom, Trip-Core, tá? 2.1, 4GB de memória, tá? Tá ativado tudo, o Windows, tá ali ó. Os drives todos estão instalados, tá? Esse processador, como eu disse, ele tem 3 núcleos, ali mostrando, tá? O HD dele é de 500, tá? Com gravador de DVD, tá? O DVD tá funcionando normal também, que eu coloquei, tá? E vamos dar uma olhadinha na internet, aqui dele. O computador é bem rápido, então vamos lá, vou colocar a música. Se você escreveu qualquer coisa no seu computador, você precisa de Grammarly. Eu escrevo praticamente todo dia, todo dia, e... Tá? Ele tem câmera embutida, aqui ó, a câmera dele tá acesa ali, ó, tá? E por último aqui, vamos dar, antes de mostrar a parte de fora, vamos dar uma olhadinha na bateria dele. Tá aqui a bateria. Tá? Uma hora e cinquenta e sete, tá? Tá? O aparelho, apesar de ser usado, tá? Bem conservado, tá? Tem pequenos riscos, mas... Nada muito visível, tá? Aqui a gente tem, ó... Placa de rede, leitor de cartão de memória, tá? É... USB, DVD. Aqui na frente não tem nada, e aqui a gente tem fone de ouvido, mais duas USB, HDMI, VGA, tá? O aparelho tá aqui, ó, eu vou deixar a configuração dele, é de 2011, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Eu vou deixar a configuração dele, tudo certinho pra vocês. Obrigado por enquanto, até o próximo vídeo.